uma demonstração operacional aqui, meu colega aqui, muito operacional, operacional caralho, beleza, ajuda aí caralho, peraí não, peraí, calma, 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 caralho, ajeitou, ajeitou, é assim que a infotaria faz, cara, ajeitou, ajeitou, Chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto, ajeitou H10, vai 10, vai 10 Você quer que botaria a paz, né? Você quer que botaria a paz, assim